O que é o vampiro? Um pé de um ventilador Meu pai tá fazendo suporte para um celular Com um dente de vampiro Um pé de um ventilador E um ferro aqui Tira aí pai o celular pra ver Olha É muita criatividade né gente Se vocês gostaram Comenta ou deixa o coração 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 me perguntam qual fruta você mais odeia? Respondo isso. Abacate. Quando as pessoas me perguntam qual fruta você mais gosta? Eu respondo isso. Melancia. Eu vou te dar uma olhada. Aquela que fica só no cantinho Aquela que parece um furacão E aquela que é sonolente E aí Obrigado. 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 Obrigado.